Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, quer curtir com a madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima I would never fall in love again until I found her I said I would never fall unless it's you I've fallen to I was lost within the dark E aí E aí E aí Obrigado.